Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Manassez Filho e hoje eu quero compartilhar com vocês um dos meus maiores sonhos como empreendedor, que é a Gibisarro. Plataforma de marketplace que tem por objetivo de atender quadrinistas, escritores, roteiristas, ilustradores e até mesmo editoras. Que eles possam criar suas lojas virtuais gratuitamente no ambiente virtual e com isso vir a construir no que eu desejo ser um grande shopping virtual especializado na venda de livros, quadrinhos e ilustrações. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero agir positivamente na vida de cada um desses que venha fazer parte da família Gibisarro. Concedendo a eles maior protagonismo comercial, fazer com que suas carteiras de clientes venham a ser intensificadas, que deem maior vazão aos seus estoques, com isso eles tenham intensificação de suas receitas, dar mais visibilidade e, acima de tudo, fazer com que o grande público tenha ciência de suas produções e com isso eles tenham reconhecimento. A Gibisarro nasce da minha experiência como produtor ao realizar várias sessões de autógrafos para vários quadrinistas que estão espalhados, quadrinistas, escritores, espalhados por todo o país, para a Comic House, que é uma livraria especializada em quadrinhos, sediada aqui em João Pessoa. E do contato que tive com cada um deles ao poder identificar pontos em comum, pontos fracos em comum em suas produções. Para poder apresentar algo que venha a ser consistente, que venha a apresentar soluções para os seus problemas e poder agir diretamente, positivamente, na vida de cada um deles. Para aquele que deseja fazer parte da Gibisarro, é relativamente simples, mas eu também primei pela questão da segurança. Então, aquele que deseja ser vendedor, precisa apenas preencher um formato de inscrição que, se aprovado num prazo máximo de até 24 horas, vendedor ou vendedora se encontrará apto a poder criar sua loja, cadastrar seus produtos e vender do apó que é o chui. E, caso a venda venha a ser finalizada, aí sim, existirá uma taxa de comissão de 12%, que é o que vai dar receita à própria plataforma. Sobre a questão de envio, quem fica responsável sobre ela é o próprio vendedor, que vai enviar via correios e que irá nos repassar o código de rastreio para que a gente possa monitorar se esse pedido chegou até o cliente. E, com isso, assim que esse pedido chegar, será pago o valor da venda, com o abatimento da comissão, ao vendedor. Por sua vez, o próprio cliente também tem a possibilidade de avaliar o próprio vendedor, informando se ficou satisfeito ou não com a negociação feita. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse meu grande sonho, que eu quero que cada vez mais ele venha a crescer, inovar e também mudar muitas histórias. E, como eu costumo sempre despedir de todos, desejo vida longa e próspera e espero vê-los em breve. Tchau, pessoal!